O podcast do Jorge tem o prazer de receber Matheus Serafim, o homem que dá uma canseira com as defesas adversárias que parece que chega no final do jogo e ainda tá correndo louco, né Serafim? Coisa louca, você já quer ver? Muito obrigado, eu te agradeço o convite aí, poder estar conversando com você, um cara sensacional, um cara incrível. Bora aí trocar esse papo aí maneiro aí, se Deus quiser, vai ser um bom papo aí, tem que dar canseira, né? Graças a Deus, eu tô vendo um momento bom aqui e tô muito honrado em poder estar participando nesse podcast com você. É, porque eu falo que o canal costuma dar sorte e eu tô faz tempo querendo falar com o Tito, eu acho que eu faço essa sorte aí, que pô, agora a gente vem, a tua gravada, mas você veio de um 5x0 com dois gols e o time dando, impressionante, né? O time dentro da puta gás, né? No final do jogo, mostrando que vim subir, né? É, graças a Deus a gente entrou na competição com o intuito de subir, né? Pelo elenco que a gente tá montando. É, graças a Deus nesse último jogo eu fui muito feliz, com dois gols e uma assistência, ele tava batendo na tecla já, que já havia acho que 5 jogos e eu só tinha dado duas assistências, mas eu sabia que a bola ia entrar a qualquer momento, não me inspirei, graças a Deus fui feliz na última partida em poder ajudar a equipe e graças a Deus fui coroado. É, que você faz uma função tática que é não deixar o adversário em paz na ponta, né? É um negócio maluco e eu acompanhei alguns jogos, entrava a ser agente, você continuava o titular e eu pensava, ah, mas deve estar com foda que não aguenta correr. Meu, você correu a torre final, preparo absurdo e no ano passado tava assim também, que foi um ano super bom pro senhor José, por mais que a falta de título, não que é frustrada, mas porque eu fui tão bom no dia de 23 que talvez essa cerejinha ficou a torre e depois deve ter ficado meio chateado, né? É, graças a Deus eu tenho essa qualidade, né? Que é a velocidade do Libe. É, eu joguei três jogos seguidos no Coristão esse ano, é, na quarta rodada eu fui meio que poupado, não tava aguentando, né? Por um número de sprint, o esforço que eu tava fazendo, eu tava dando coisa de 18, 19 sprint, atingi uma velocidade de 36 caindo no jogo, né? Querendo ou não, isso desgasta muito, é, a minha, é, o meu físico, né? É, o ano passado também pra mim foi muito bom, fui, felizmente, é, tive dois vistas, né? Foi o Papo Pernambucano e a Copa Paulista, é, mas não tenho dúvida que esse ano, é, vai ser diferente, é, você coroar o nome de Lúcio pro tempo que eu tenho, mesmo fazendo, mesmo me dedicando, é, tô muito feliz, é, pelo momento, é, muita gente fala pra mim que eu sou um tipo de jogador que, às vezes, tá faltando um pouco no futebol, né? Que é esse um pra um, é, de arrastar, eu procuro evoluir a cada dia pra poder dar o meu máximo e... E aí eu brinco aqui no canal, que esse é o podcast de um ponto de futebol, isso é uma entrevista, cara, que passou, que tá no Guarani, você é mais um, que tem história no Guarani, isso é que eu não sabia, você me falou, cara, agora, você nem chegou a ter muita base, né? Foi, chegou, impactou os caras e, é, é, tipo, como é que foi esse processo? Porque é muito incomum com hoje em dia, cada vez mais incomum, cara, assim, histórico, com base, assim, conseguir chegar onde você tá chegando, né? É, verdade, irmão, história foi, é, bastante legal, né? Eu conto isso pra, pra bastante gente, né? Quando eu vou na cidade também, todo mundo sabe, quando eu fui pra lá e se ir pro Guarani, né? Eu só jogava base, é, lá no Espírito Santo, lá, era todo sábado, né? Ou dia de semana, eu bati uma pelaria com os amigos. Aí tem um cara lá que me viu jogar, certamente na base, né? Ele tinha um contato, ele foi jogador também, um índio. Tinha um contato em São Paulo que ele tinha jogado, um empresário, é, aonde tanto, assim, eu podia ter uma oportunidade pra fazer algum teste, algum clube, e aí esse cara tinha um conhecimento no Guarani. Aí, segui esse teste pra ele fazer no Guarani, depois de uma semana que eu fiquei no Guarani, fui aprovado lá na categoria de base, aonde comecei a jogar o Paulistão, é, naquela época ganhadora, o Vadão, que eu já falecido, pra mim foi um cara que, essencial na minha vida, é que eu não esqueço nunca tudo que, às vezes, eu passo no futebol do Conquisto, eu sempre agradeço aí em oração, agradeço a Deus também, por tudo que ele fez por mim, por ele que me colocou praticamente no futebol, né? Pra poder jogar profissionalmente em 2017. É, e continuando, né? Eu comecei a jogar o Paulistão do Sub-20, todos os três meses, fui virando a artilha da competição. É, não me esqueço até hoje, quando eu tava subindo pra treinar, né? No Sub-20, o preparador físico veio me chamar, que era do Vadão, né? Que eu ia ser integrado ao alimento profissional, aí comecei a jogar a Série B em 2017 com o Elenco, muito jovem, e graças a Deus fui coroado do Balão Guarani lá, em 2018 tivemos acesso à Série A1, né? Graças a Deus, eu sou muito feliz. Bom, você falou o nome de um cara que, o cara que consegue ser querido do lado verde e do lado preto da cidade, nem todo mundo que consegue isso, é porque o cara era bom mesmo, né? Então, pô, eu fico muito triste também com a partida única, porque realmente o cara era gente boa, que entendia o mundo de jogo, né? É que... Sensacional, um cara no coração incrível, né, velho? Um cara que todo mundo gostava, era um cara odiado, né? Se der rivalidade enorme, o cara era querido nos... nos meus clubes, isso eu acho que não é pra qualquer um nome. Agora, a gente falava fora do ar, que você tem uma trajetória um pouco diferente, nem só do começo, né, que... Não sei se foi coincidência ou não, mas você tem passagens mais longas em clubes que são Tades ou Sapes, que é o caso da Alverca, ou o caso do Retro, agora vamos no São José. Isso chega a influenciar no teu jogo de alguma forma ou não? Não sei como tem essas culturas impactam no teu dia a dia, porque o Retro tem uma outra estrutura no Brasil. É, né, na verdade, a gente teve o imprevisto em questão do Retro, né, que a granola lá eu tava bem, né? Tava jogando, é... Só que aconteceu umas vezes a vença lá que acabou nos prejudicando, né? Tive proposta, né, pra ir pro Ministério B, não quiseram me liberar, mas eu não vou adiantar, não vou adiantar, que nem eu te falei, né? Eu acho que aconteceu... Era pra acontecer, né, senão eu acho que não estaria vivendo esse grande momento aqui no São José, tô muito feliz, mas eu acho que em questão de impactar, em questão de clube assim, eu acho que hoje em dia é normal, né, porque a maioria dos clubes tem virado SAF, e não tem nada, eu acho. Bom, o fato de ser SAF não é garantia de sucesso, porque no futuro muito próximo vai ter muita SAF, mas eu falava que, pô, eu morei sem dizer o que é esse grupo que toca aí, até tem influência nesse uniforme, que, aliás, adorei o uniforme 2 e o uniforme 3 do São José, achei maravilhoso, não sei se vocês vão jogar de amarelo logo, mas tá, achei maravilhoso, e pô, eu torci muito por esse time, com uma pressão, né, acho que essa idade espera muito tempo o time voltar, tá no topo. É, a gente, a torcida aqui é uma torcida muito acolhedora, né, é, a gente vem numa sequência desde o ano passado, né, o clube aqui, esse time, é, assim, conquistando coisas grandes, né, que nós seguimos o acesso à Série D, o ano passado subiu para A2, esse ano a gente tá com a estrutura para poder subir para a Série A1, a gente tem time, a gente tem elenco, é, a torcida vem nos apoiando também, São José, eu acho que não tem duas também que, vou falar ainda daqui uns anos, né, mas se Deus quiser até o ano que vem, já vai estar na primeira aí, do campeonato paulista, é, se Deus quiser também fazer um ano forte para a Série D, para subir para uma clarecina, porque eu acho que a estrutura e a infraestrutura financeira aqui no São José tem, tem estado bem forte, entendeu, no entanto que as equipes que jogam para a gente também, às vezes um colega, se eu já ouvi contra, fala sobre a estrutura de São José, que a gente tem time, que a gente tem estrutura para poder subir, entendeu, eu creio que esse ano o São José vai conquistar grandes coisas, para o ano que vem, tá aí, se Deus quiser, pelo menos na primeira do Paulistão. Sim, é legal projetos profissionais cada vez mais chegando ao topo, que é bom para o atleta, é bom para o futebol, é bom para todo mundo. Agora, uma coisa que eu estava vendo aqui, eu queria falar, eu sou ponte pretenda, vou ganhar a 12 do ano passado, porque no caso da ponte, foi muito bom, mas quem não gosta, isso é um puta difícil. Está bem parecendo também, que o senhor não gosta, mas não fez um fato, né, mesmo se com a galera não foi, que ganhou todo o final do tempo, mas, é, vocês imaginavam que é tão difícil assim, por mais que vocês estejam no topo agora? Rapaz, é, não, durante a semana o treinado, eu sempre venho falando, né, Ricardo, sobre a partida, que ia ser uma partida muito difícil, né, essa Copa de Juventus, porque eles vieram de uma vitória em cima do Capo Ariano, onde foi um jogo muito difícil para nós, é, mas eu acho que a gente se tornou, eu acho que o jogo fácil na hora da partida, né. É, tem expansão, tudo depois, né. É, foi um primeiro tempo muito difícil, né, é, fizemos um gol no final do primeiro tempo ali com o João, e uma bola parada que sobrou para ele, no segundo tempo eles tiveram jogador expulso, onde já facilitou um pouco mais o nosso estilo de jogo, né, aí facilitou um pouco mais para mim também, questão dos contra-ataques, de um para um, aonde é o meu ponto forte, né, mas a partir do momento, não sei o que é no começo do jogo, antes do jogo começar, a gente estava na reunião nossa ali, na gente falou, se a gente colocar o nosso potencial, usar um pouco mais o seu afim, a gente vai tornar um time muito fácil, que foi praticamente o intuito de, de jogar em cima de mim, no lateral direito, às vezes tinha um pouco de dificuldade nessa marcação, entendeu, aí, graças a Deus, o jogo foi se encaixando, mas o segundo tempo, aonde, graças a Deus, foram muito felizes ali, em prêmios, em gols, graças a Deus, a gente foi coroado aí, nessa, nessa vitória aí. É porque esse foi o jogo de clacar e os testes, mas os outros, não sei, são muito brigados no final, acho que o fato de o Juliano ser grande, que bom, eu me ajudo a mim, que eu vou tirar das partidas, porque é tão disputado, é tão disputado, tem mais opção, ajuda. Agora, quem ficava, não enfrentar tipo o Juventus, é um simples que, infelizmente, no Brasil, não dá um outro treinador, não dá um outro jogador, tal, da hora, fica até difícil, às vezes, saber como você vai enfrentar. É verdade, você falando, questão também da Ponte Preta, quando acabou a guia, a polícia que a gente foi visto, a Ponte vem, desde o ano passado, na verdade, ela vem mantendo contato para mim, para eu poder ir para lá e tal, mas, questão financeira, eu acho que eles valorizaram pouco, entendeu? No entanto, que o meu empresário foi muito tempo diretor de lá da Ponte Preta, um equipe, não sei o que fala, mas tem que valorizar, às vezes, eu acho que estou num momento também que eu acho que eu tenho que ser um pouco valorizado, por tudo que eu venho fazendo, conquistando, mas eu sei que no tempo certo vai acontecer e Deus vai colocar a melhor direção para mim. É, a única coisa em comum que vai ter que a gente diz que a gente vai vestir de adora também o resto, não tem a estrutura que vocês têm, não tem o peito que está bom com o que tem, mas estão podendo organizar, eu estou voltando direito que ninguém tem que contratar você aí. Agora, está uma transeira, né, porque, como falando contigo, ele é jogo com a Monte Azul, é cansativo, mas acho que todo mundo já é meio cascudo, né, de saber que é um campeonato que tira um curto que nem pensar pra caramba. É, é verdade, no entanto, que eu já fui poupado duas vezes nessa competição, né, eu já vi três jogos seguidos, na outra poupada, aí joguei o outro jogo, mas aí senti o nosso conforto de novo, né, no jogo para o Torquinhos, ele segurou mais um pouco, mas voltei na última partida, é, aqui o Vento, saí e joga, agora contra o Monte Azul, e graças a Deus, agora vai descansar uma semana, né, a gente joga só no sábado que vem, porque era o quarto sábado, o quarto sábado, a gente joga na semana que vem, depois, contra o comercial, depois é o clássico, né, um jogo tão esperado aqui, que só se fala na cidade, aqui em São José, esse clássico, São José e Itaubaté, né, e creio que vai ser um grande jogo aí, o jogo mais esperado do, na competição da 2, eu acho que esse clássico aí, São José e Itaubaté, eu quero chegar, né, preparado, né, descansar bem a semana que vem, fazer um bom jogo contra o comercial, e pegar esse clássico aí, contra o Itaubaté. Sim, porque os caras estão deitando há tanto tempo de subir, de repente, a águia do vale passa voando, então é, é para a rivalidade, é muito saudável, é, você saudável, os caras foram lá no estádio, lá picharam, lá não sabiam, picharam lá, os caras Itaubaté, picharam lá, fazem a rivalidade aí, a Instagram foi incrível aí, mas, isso não nos abalha em nada, a gente só quer fazer o nosso trabalho, graças a primeiramente, prosseguir essa classificação aí, para a próxima fase, se Deus quiser, o acesso. é, porque, a segunda fase é outro torneio, e já temos experiência também, de matar-mato, não é fácil, porque, tá coisa, detalhezando a toda a gente, não é isso, não vou negar, que estou torcendo, vou tempo aí, com a gente de novo, o Águia voltado, com a voltada do Temurado lá, em São José, aquela torcida tem um apego muito grande, porque eu não vou, eu estou bem, acho que, tem esse vínculo grande, mas é que o projeto está indo certo. É, o projeto grande, a gente está usando tudo certo, a gente está com, total apoio do STCB aqui, em São José aqui, os torcedores, todo jogo, está sendo o Kazachim, entendeu, eles estão muito alegres, eu também, sempre bastante, mensagem dos torcedores, porque, depois da qual, polícia, já acharam que eu ia embora, é, mas não, era o clube aqui, estou muito feliz, quero, fazer, a minha história aqui, deixar o meu legado aqui, no São José aqui, e ajudar o São José a subir, e a, voltar ao cenário nacional. Ah, legal, e dando tudo certo, de um jeito de passar no Martins Pereira, visitar meus amigos, ninguém gostei em campo, eu digo que o canal, costuma ser pé quente, por que não, agora é pé quente também, com a Vila do Vale, em 2024. É, a gente passa aqui, qualquer dia aqui, tomar um café, aí não, aí não, você está tão longe agora, que não puxa sobre o Zé, é, 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 é uma cidade boa, cara, é uma cidade que, eu, gostei muito, minha família também, minha esposa, meu filho, graças a Deus, gostamos, é uma cidade grande, né, eu faço estrutura médica, é, 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 é uma cidade que, estou gostando, noico de, de, de morar. Gente, cidade segura, tranquila, tem tudo, e tem até um, tem até um mesmo campo, bem estratégico, aí, tentando passar por trás, eu prefiro os bate-papo aqui em viagem, que as coisas acontecem, e também o grupo pega, pega o mão de um pro outro, né. É, foi verdade, foi verdade. Pô, mas show, Seraph, não vou te cansar muito não, que eu sei que, tá cansativo, tem mais um, um desse vivo aí, muito importante pra se garantir bem, já, pra estar mais gerenciável, essa, essa canificação pra tudo na fase, é muito bom te ver, porque sempre é garantido, né, o cara que termina bem um ano, o outro tá bem, tem um minutinho, tá bem, a energia ferroviária, não vai ser tão bem, é time, então, legal, ele tá dando tudo certo aí com a Águia. É, a gente sabe que é difícil, né, topo da lata 2, é um campeonato muito disputado, é, a gente não pode cair nesse conto, né, de, às vezes, a gente ir super bem, é, depois tem a próxima, um jogo da classe pra São São, são dois jogos, né, aí que, vai ser os jogos mais difíceis, a gente não pode dar mole, mas a gente tem se preparado a cada jogo, pra, ou na hora do mata-mata lá, a gente tá bem preparado, minimizar os erros que a gente vem cometendo, mas eu não tenho dúvidas que vai dar tudo certo, a gente tá focado, a gente tá com o grupo bastante unido aqui, todo mundo no mesmo objetivo, no mesmo intuito, entendeu? em questão dos jogos é, é isso daí, cara, a gente marca uma, eu tenho entrevista depois, pra falar, da minha passagem lá, em Portugal, como é que foi, é, que tá corrido, velho, aqui tá corrido, às vezes, que nem, que nem tem filho pequeno, viajamos, a gente concentrou, foi na terça-feira, terça-feira eu já não via, e na quarta-feira eu só via ele à noite, porque umas três horas e tempo vinha, pra já viajar, praticamente uma semana longe do meu filho pequeno, agora que a gente fica muito apegado assim, É, vocês estão me perguntando, tem um pedaço brutal, e pra viajar é complicado, porque, é, eu viajou ontem, já treino agora à tarde ali, daqui a pouco treino, descansar, pra jogar amanhã, e viajar de madrugada depois, aliás, vocês já juntam nos treinos, essa é pra viagem mais dificilitativa de todas, e é, difícil, né? É, tem essa de Controlinense também, que é longe, longe pra caramba, mas é, tem que passar isso daí, se Deus quiser, a gente vai ser coroado também. Maravilha, então eu não vou tomar na tua tempo, descansar um pouco, porque tem que poupar essas pernas, talvez a gente come pra algum jogo, pra dar uma transferinha, beleza, senhora Vixe? Não, vai dar certo, eu te agradeço o contato aí, espero bravar com você de novo, se Deus quiser, lá na frente, lá com acesso aí, a gente ia lembrar essa conversa que a gente teve, te agradeço pela torcida aí, pelo apoio aí, que vai estar disponível aqui pra, qualquer entrevista, qualquer coisa aí que precisar, entendeu? Maravilha, combinado, então, bom jogo pra ti, até a próxima. Obrigado, irmão, te agradeço aí, por favor de Deus, viu? então, tchau, 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 Obrigado.